Quando tenho bananas maduras em casa é essa receita que eu faço, porque não pensei nisso antes, rápido, fácil e fica deliciosa. Aqui eu tenho 4 bananas e 2 ovos, vou adicionar tudo dentro do liquidificador. Na sequência eu vou adicionar 2 xícaras de leite, lembrando que a minha xícara é de 240 ml. E se você gosta de receitas fáceis como essa, já clica no botão curtir e comenta aqui abaixo, eu amo receitas fáceis. Agora vamos tapar e deixar liquidificar muito bem por aproximadamente 2 minutos. Pronto, já liquidificou, agora reserve essa parte. Depois na panela vamos adicionar 1 xícara de açúcar. Feito isso, vou mexer muito bem até que o açúcar derreta por completo. Se você gosta de receitas fáceis e deliciosas como essa, já deixa nos comentários abaixo de que cidade você está nos assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Pronto, aqui o açúcar já derreteu, agora vamos adicionar 1 xícara de água. Depois volte a misturar muito bem até derreter novamente e ficar um caramelo bem bonito. Tenha cuidado com essa parte para não se queimar. Depois que eu descobri essa sobremesa, sempre tenho sobremesa para o meu almoço ou jantar. É rápida, fácil e fica incrivelmente deliciosa. Já está pronto o nosso caramelo, agora é só pegar e adicionar em uma forma de pudim. E olha que caramelo bonito! Se você ainda não fez essa sobremesa, você precisa fazer. Fica perfeita para levar a mesa no almoço ou jantar. Como acompanhamento, essa sobremesa é um sucesso. Agora você vai espalhar todo o caramelo pelas laterais da forma. Em seguida, adicione toda a mistura do liquidificador aqui dentro. Quando faço, essa sobremesa de banana aqui em casa todos adoram. E na sua casa não vai ser diferente. Eu tenho certeza que toda a sua família vai amar. Agora vamos cobrir com papel alumínio. Depois você vai adicionar dentro de uma forma maior. Aqui dentro vamos adicionar um pouco de água. Depois leve para o forno a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. E olha isso! A nossa sobremesa já está pronta. Agora é só virar um prato e se deliciar com essa maravilha. E se você chegou até aqui, gostaria que você deixasse uma nota aí abaixo de 0 a 10 qual nota você dá para essa receita. Eu espero demais que você tenha gostado. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!